Obedecendo a Deus. Sabemos que, além da vontade do homem, existem no mundo mais duas, que se acham em completo antagonismo, a de Deus e a de Satanás. O Senhor ordena que lhe obedeçamos e resistamos a Satanás. Duas vezes na Bíblia encontramos essas atitudes mencionadas juntas, sujeitai-vos, portanto, a Deus, exorta Tiago, que em seguida diz mais resistir ao diabo, 4, 7. E Pedro ordena, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Mais adiante, ele diz, resisti-lhe, ao diabo, firmes na fé, 1 Pedro 5, 6 e 9. Esse é o equilíbrio da verdade. Devemos aprender a nos submeter a Deus em tudo, reconhecendo que a determinação dele é a melhor para nossa vida. Mesmo que haja sofrimento, devemos nos submeter à vontade divina, de todo o coração. Entretanto, isso é apenas um lado da verdade. Os apóstolos compreenderam o perigo do desequilíbrio. Por isso, advertiam os cristãos acerca da necessidade de resistir ao diabo, ao mesmo tempo em que se submetiam a Deus. A razão disso é que existe outra vontade além da de Deus, a de Satanás. Muitas vezes, o diabo imita a vontade divina, principalmente nos fatos que nos acontecem. Se ignorarmos a existência de outra vontade além da de Deus, poderemos aceitar facilmente o que é de Satanás, achando que é do Senhor, caindo assim na armadilha do diabo. Por isso, Deus quer que resistamos ao diabo quando nos submetermos ao Senhor. E como é que esse resiste? Por meio da vontade. Resistir significa exercitar a vontade para opor-se, discordar e rebater. Deus quer que exercitemos a vontade, por isso nos exorta a resistir ao diabo. Ele não vai resistir por nós. Nós mesmos é que devemos fazer isso. Temos uma vontade e devemos exercitá-la para atender a palavra de Deus. Assim nos ensina a Bíblia. Crendo que Deus revela sua vontade nas ordens que nos dá, podemos achar que tudo que chega até nós é a vontade dele. Quem pensa assim, naturalmente não emprega a sua vontade para optar, decidir ou resistir em nenhuma situação. Aceita tudo tranquilamente. Isso pode parecer bom e correto, mas contém um erro grave. Reconhecemos a mão de Deus em tudo o que nos acontece, e confessamos que temos de nos submeter plenamente a Ele. O ponto central aí é nossa atitude, e não uma conduta. Se aquilo que está acontecendo conosco é a vontade direta de Deus, certamente não vamos fazer nenhuma objeção. Isso envolve a intenção do nosso coração. Contudo, depois que estivermos decididos a obedecer, devemos verificar, também, se o que está acontecendo emana de algum espírito maligno ou é apenas a vontade permissiva de Deus. Se for a vontade divina ativa, não vamos fazer nenhuma objeção. Caso contrário, devemos resistir, juntamente com o Senhor. Portanto, não devemos nos submeter às circunstâncias que nos rodeiam, sem diariamente submetê-las a um exame e um teste. Nossa atitude deverá ser sempre a mesma, mas só devemos partir para a ação depois de termos certeza de que se trata da vontade de Deus. Como é que iríamos nos submeter à vontade de Satanás? Não devemos agir como se não tivéssemos cérebro, conduzidos passivamente pelas circunstâncias. Precisamos examinar, de modo ativo e consciente, a fonte de cada questão, provar sua natureza, buscar entender seu significado e só então decidir o curso a ser seguido. É importante obedecer a Deus, mas não cegamente. Tal investigação ativa não é sinal de rebelião contra os desígnios do Senhor, uma vez que, a intenção do nosso coração continua sendo submissa a Deus. Só queremos ter certeza de que, ao submeter-nos, é a Deus que estamos realmente obedecendo. Não há dúvida de que há muita desobediência entre os crentes hoje. Embora conheçam a vontade do Senhor, deixam de obedecer-lhe. Entretanto, os que são quebrantados por Deus vão para o outro extremo. Aceitam sem questionar qualquer ideia que lhe sobrevenha. A verdade está no centro. Disponhamos o coração para obedecer, mas aceitemos a ordem só depois de saber ao certo qual a procedência dela. É uma lástima que muitos cristãos totalmente consagrados não consigam perceber a diferença entre a vontade de Deus e a de Satanás. Submetem-se passivamente a tudo que lhe sobrevém, crendo que se trata de um desígnio divino. Cedem terreno aos espíritos malignos, deixando-os atormentá-los e prejudicá-los. Esses espíritos criam situações que são verdadeiras armadilhas para perturbar os crentes ou levá-los a realizar a vontade deles. Os cristãos podem achar que isso se encaixa na ordem que Jesus dá em Mateus 5,39, não resistais ao perverso. Contudo, se esquecem de que o mandamento de Deus, aí, é que lutemos contra o pecado, Hebreus 12,4. Superando as circunstâncias, venceremos o espírito deste mundo. Uma compreensão equivocada do mandamento de Deus traz os seguintes resultados. a. Os crentes não exercitam a vontade para tomar decisões. b. Deus, com certeza, não cria circunstâncias que venham a oprimi-los. c. Os espíritos malignos criam certas circunstâncias para os crentes que estão com a vontade passiva. Assim, em vez de esses cristãos obedecerem a Deus, na verdade, estão obedecendo aos espíritos malignos. Sofrimentos e fraquezas Ao entregar-se plenamente a Deus, o cristão naturalmente admite que deve andar no caminho da cruz e sofrer por amor a Cristo. Reconhece, também, que sua vida natural é infrutífera, e está disposto a tornar-se fraco, a fim de fortalecer-se no poder de Deus. Essas duas atitudes são louváveis, mas, se não as entendermos corretamente, poderemos deixar que o inimigo as utilize. Reconhecendo que existe algo de muito proveitoso no sofrimento, o cristão consagrado pode submeter-se passivamente a qualquer fato que lhe sobrevenha, sem questioná-lo. Simplesmente crê que está sofrendo pelo Senhor, e que, portanto, isso é útil e compensador. Mal sabe que, se não exercitar intencionalmente sua vontade para aceitar o que Deus lhe designa, e para resistir à oferta do inimigo, aceitando de forma passiva todo o sofrimento, está oferecendo uma excelente oportunidade aos espíritos malignos para que o atormentem. Quem estiver sofrendo nas garras desses espíritos, crendo que esse sofrimento procede de Deus, apenas concede ao inimigo o direito de prolongar o ataque. Esse crente não tem consciência de que seu sofrimento não provém de Deus, e que ele lhe sobreveio porque criou condições para a operação dos espíritos malignos. Acha que está sofrendo pela igreja, a fim de que possa completar o que falta nas aflições do corpo de Cristo. Pensa que é um mártir, quando na verdade é apenas uma vítima. Glória-se nesses sofrimentos, que não passam de sintomas de ataques do adversário. Precisamos entender que toda aflição que resulta da atuação dos espíritos malignos não tem sentido. É totalmente infrutífera e sem propósito. O que ocorre aí é só um sofrimento sem nenhum sentido. O Espírito Santo não testifica com nossa intuição que tal sofrimento proceda de Deus. Analisando a situação, o cristão vai descobrir que só veio a passar por tais experiências depois de ter se oferecido ao Senhor e ter decidido sofrer. Feito isso, passou automaticamente a aceitar todo e qualquer sofrimento como sendo proveniente de Deus, embora muitos deles, na realidade, tenham sido causados pelas potestades das trevas. Cedeu terreno aos espíritos malignos, acreditou em suas mentiras, e agora sua vida está marcada por sofrimentos destituídos de sentido e de propósito. Depois que conhecemos melhor tudo o que diz respeito a essa atuação mais profunda dos espíritos malignos, passamos a ter meios não somente de vencer os pecados, mas também de eliminar as aflições desnecessárias. O Filho de Deus pode abrigar ainda o seguinte conceito errado com relação à fraqueza. Ele acha que, para obter o poder de Deus, deve viver numa condição de fraqueza. O apóstolo Paulo afirmou que, quando sou fraco, então, é que sou forte, segundo a Coríntios 12,10. Por isso, ele também deseja ser fraco para poder ser forte. O problema é que o apóstolo não desejava ser fraco. Ele estava simplesmente relatando sua experiência de como a graça divina o fortaleceu numa situação de fragilidade, visando a realização do propósito do Senhor. Paulo não desejava aquela enfermidade, mas quando a experimentava, sentia-se fortalecido por Deus. Não podemos deduzir disso que Paulo esteja ensinando que um crente forte deve buscar propositadamente a fraqueza, a fim de que o Senhor possa fortalecê-lo depois. Ele está simplesmente mostrando a um crente fraco o modo como pode obter força. Quando alguém busca fraqueza e o sofrimento, está criando condições para a operação dos espíritos malignos. Agindo assim, o homem alia sua vontade à do inimigo. Isso explica por que um grande número de filhos de Deus, que gozavam de boa saúde, mas decidiram ser fracos, encontram-se diariamente enfraquecidos. A força que esperam receber não vem. Com isso, eles se tornam um peso para os outros. São inúteis na obra de Deus. Com tal decisão, não estamos atraindo para nós o poder do Senhor. Pelo contrário, estamos abrindo brechas para os espíritos malignos nos atacarem. Se esses crentes não resistirem persistentemente a essas fraquezas, enfrentarão constantes enfermidades. O ponto vital O que acabamos de descrever pode aplicar-se principalmente a casos mais graves. É possível que a maioria dos crentes não chegue a tais extremos. Contudo, o princípio em jogo é o mesmo para todos. Sempre que alguém deixar sua vontade em estado passivo ou criar condições para a operação do diabo, ele agirá. Embora muitos cristãos não tomem uma decisão específica, buscando o sofrimento ou a fraqueza, involuntariamente permitem a si mesmos afundarem na passividade, cedendo assim lugar ao inimigo, e se colocando numa situação perigosa. Qualquer um que passar por essa experiência deve perguntar a si mesmo, será que criei as condições para a operação dos espíritos malignos? Isso livrará de sofrimentos desnecessários e de experiências falsas. Sabemos que o inimigo usa a verdade, só que ele a leva além dos seus limites. Todas essas experiências, a autonegação, a submissão, o sofrimento, esperar a ordem de Deus, ou alguma outra da mesma natureza, são verdadeiras. O fato, porém, é que os espíritos malignos exploram a ignorância do crente no tocante aos princípios da vida espiritual, levando-o a criar condições para que eles operem. Se não compreendermos o princípio que há por trás de qualquer ensinamento e não procurarmos saber se criamos condições para a atuação do Espírito Santo ou dos espíritos malignos, acabaremos enganados. Todo acréscimo à verdade é sempre perigoso. Devemos ter muito cuidado a esse respeito. No entanto, precisamos conhecer bem a diferença entre a forma de atuação de Deus e a de Satanás. Deus quer que o crente coopere com ele, exercitando sua própria vontade e usando toda a sua capacidade, para ser cheio do Espírito Santo. Os espíritos malignos, visando a facilitar sua atuação, exigem que o crente deixe sua vontade em estado passivo e renuncie completamente ao uso de suas capacidades. No primeiro caso, o Espírito de Deus força, preenche o Espírito do homem comunicando-lhe vida, poder, e operando nele libertação, crescimento, renovação e para que ele possa ser livre e inabalável. No segundo caso, Satanás ocupa as faculdades passivas do homem e, se não for detectado, passa a destruir sua personalidade e sua vontade, reduzindo-o a um boneco, subjugando sua alma e seu corpo, e deixando-o amarrado, oprimido, devastado e aprisionado. O Espírito Santo capacita o crente a conhecer a vontade de Deus através da intuição, a fim de que ele a compreenda com a mente e depois a realize, exercitando a vontade. O Espírito satânico, porém, submete a pessoa à opressão de um poder externo que dá a esta impressão de ser a vontade de Deus, forçando-a a agir como uma máquina desprovida de pensamento e de poder de decisão. Muitos filhos de Deus, hoje, inconscientemente, caíram num estado de passividade. Pararam de exercitar a vontade e a mente, e, por essa razão, experimentam sofrimentos indescritíveis. Tudo isso acontece simplesmente por causa de uma lei. No reino natural, existe lei para tudo. O mesmo se dá no reino espiritual. Há um princípio que diz que a cada ação corresponde uma reação. É Deus quem estabelece essas leis, e Ele mesmo as cumpre. Quem transgredir qualquer delas, voluntária ou involuntariamente, sofrerá as consequências. No entanto, quando o homem exercita sua vontade, sua mente e suas faculdades para cooperar com Deus, o Espírito Santo irá operar, pois isso também é uma lei. Estraído do livro O Homem Espiritual, volume 3 VATMANEI Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor! O Homem Espiritual! Obrigado.